Recozijo na tribulação Leia atos dos apóstolos Nos evangelhos você vai encontrar Eles pegando a Jesus Você não vai encontrar Pedro apanhando, morrendo João apanhando, morrendo Você não encontra os apóstolos apanhando, morrendo Você não encontra os discípulos Apanhando, morrendo Não, até ali é o seguinte Acabando com ele, ele se dispersa, isso acaba e pronto Mas quando entra nos atos Logo, logo, logo no início Eu não tenho ouro nem prata Mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus, levanta Aí já começou a coisa Aí já começou a coisa de novo Aí agora apanhava Eram presos Eram mortos Sacrificados Aí você vê a vida de Pedro De João Foi parar na ilha de Pátios Paulo apanhou demais Mas cantando na cadeia Cantando na cadeia Com os vergonhos Chagas, feridas Nas costas De tanto apanhar Cantando na cadeia Quando você sofre realmente por Jesus Você se regozija Agora quando nós sofremos pelas nossas Mazelas Pela nossa natureza ranzina Nós não temos regozijo Nós só temos amargura Nós só temos sentimentos Mas eu tenho essa experiência Eu tenho essa experiência Não tem regozijo maior Você ver seu nome no jornal Sendo Bagunçado no jornal Porque você está Certo Correto Agindo corretamente Pregando E vivendo para Jesus Porque você está trabalhando para Jesus Aí dá um regozijo Mas quando a gente está errado Aí vem amargura contra pessoas Amargura contra indivíduos Amargura contra E mágoas E culpas E isso E mais aquilo Agora se é por Jesus Alegria Regozijo na tribulação Amargura contra indivíduos Amargura 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 Amargura